currururururururururururururuururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Rodeira, quatro rodeiras, cinco rodeiras É muita rodeira Bora pegar o almoço Aqui de Iaiti Mas não é Iaiti É Iaiti mesmo rapaz Eu confundo não, pera aí Depois de Águas Bela ali É Iati mesmo rapaz, é Iati Desculpa, Iati, aqui no Pernambuco Daqui a pouquinho vamos subir a Serra do Vento Ali Graças de Deus Vamos subir, vamos se atrepar Vamos se atrepar Pra sair lá sem dia de garanhuns No nosso querido Estado do Pernambuco E eu parei Já que eu parei Eu vou comer ali um cuscuz, você fica aí com inveja Não tem problema Você vai ficar com inveja Que eu vou comer uma carne de bode ali agora Daquele jeito Com os cuscuzinhos, bem daquele jeito Então assim Eu não quero saber de você hoje Certo Tá nesse feriado aí Hoje em casa De boa O motorista aqui No posto de Piranga Mas já que eu não vou almoçar no posto não Porque ali tem uma churrascaria Tem tudo ali Do bom e do melhor Mas é porque nós gostamos Daquele cantinho ali Da dona menina Cantinho da dona menina É ali Dá pra ver? Dá Tá vendo ali o cantinho da dona menina Ali Olha lá Olha lá Assim olha Que ela faz Uma panelada ali Que é daquele jeito Sabe? Então Fica aí que eu vou ali comer Deixei o bucho Pra depois Ir simbora Tchau Calma Eu vou ter um plano Motorista Comer um cuscuz Com um carro de bode Tá na boca Você não veio O problema é seu Quem vai comer Sou eu Tchau Só você É Tá sendo menino mesmo Menino Onde é Bebe menino Debito de sódio É Vou me atrepar Naquela serra ali Eu dizia Olha Eu muntei Muntei Nesse jumento Eu muntei Ele levou a queda Uma vez Com as mãos Do jumento? Sim Meu pai disse Que a pior queda Que tem é de jumento Eita queda Infeliz Mas olha Chega Subi assim Pra sumir Bata embaixo A Maria Meu Jesus Cristo Foi uma queda No mundo Eita Acabacai achando graça Acabacai achando graça Acha graça Mas querendo nada Ai meu Jesus Cristo Botou uma lata Foi ruim Ele pegou E montou na orelha De jumento Deu a dentada Ele ainda conseguiu dar um coice Dele ainda Deu um coice Deu um coice Deu um coice ainda Pegaram O jumento Levaram Mas você vê ainda Mas não era muito não Você vê muito ainda De monte ainda No Piauí No Rio Grande do Norte Você ainda vê de muito Aqui é mais pouco Lá Vamos lá Vamos morder É cada história O meu pai Onde falaram Nossa Zé Maria É meio tonto mesmo 26 anos aqui Dona menina 23 26 26 anos Nesse cantinho Já passou muita Ruindade Muita bondade Aqui no já É né Ah os cabas Deu os livros Do acidente na serra Passa aqui Acabou de ir fulano Acabando um sábado Da serra ali Não sabe Com o sábado Eu freguei Oh meu Jesus Acabando tem que ter medo Tem que ter medo Tem que ter medo E aí você vê A serra é bem pequenininha É pequenininha Mas é perigosa É perigosa Aquela primeira cidade Lá de cima Chama como Primeiro lá de cima É A primeira lá de cima Paranatama É Paranatama Tá certo Aquele que é Eu chamo o posto da serra Lá em cima Não sei se tem outro nome É né Pronto É Eu vou indo Se eu ficar aqui Não vai não Vai não Mas tá quente aqui É isso aí Vamos subir a serra Vamos subir a serra Ali o cabra não Não tem a tenda Arrumou o madeirite Ó Pra fazer na cozinha Brasileiro tem que ser estudado Pela NASA mesmo Feita doido Tia calma que eu tenho um plano Motorista Vamos rodar Vamos trabalhar É assim ó É trabalhando e se divertindo Ao pouco Que a gente pode né Eu vou acelerando por cá Se inscreva Deixa o like Se inscreva no canal E não desanima não Viu Não desanima não Que Tia calma Que Deus tem sempre um plano Bora lá Bom Sacuda a poeira E vamos no prumo Vamos no prumo Subir a serra do vento E ir embora Em busca do garanhão Os meninos Tá que estoura a bomba Aqui ó Então é isso aí né Tia calma Eu vou ter um plano Barriga bem cheirinha Agora vamos embora Subir a serrinha Já estamos subindo agora A serrinha né Obrigado o carinho Daquela senhorinha Nós estamos ali Pernambucana Nascida aqui Em próxima Palotina Se não me engano aqui E é isso É O menino Estruturando bombinha Estourado Agora pouco ali Que eu tava subindo OU Aí você vê o menino Tá lá Me tacar Me papitelado Minha amiga E gritando IAU Iê Legal rapaz Isso é que é infância Minha amiga Isso aí é que é bom Banhar na chuva Sá de cueca Esperar um Corpo banhar E pele de lã Menino 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 Gradilha Menino Tem mais as coisas Menino Se empurra Lá pra Dedicado Mas é isso Já subi na serrinha Com a graça de Deus Beleza Até o próximo vídeo Se Deus quiser E se nos permitir Bora Açularar o carro No Recife E ainda tá No E tá Em pé Não Bora Que Go A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL